Para a maior parte dos proprietários de bares e restaurantes de Roma, reabrir tem sido mais um problema do que propriamente um alívio. Um proprietário de dois restaurantes era apenas um e acumulou dívidas depois das dificuldades em pagar duas rendas todos os meses. A zona histórica da capital, que depende apenas do turismo, foi ainda mais afetada pelas restrições. Para nós, profissionais de restaurantes nesta praça, é uma falsa reabertura. As pessoas ainda não voltaram ao trabalho e para nós é como estar fechado, mas de portas abertas. É uma situação conveniente ao Estado, mas não a nós. Preferia que ainda estivéssemos na zona laranja, pelo menos serviria alguns cafés, mas como pode ver, não está aqui ninguém. A poucos metros fica a Piazza Navona, um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, mas está irreconhecível. Pouca gente na rua e os restaurantes estão sem movimento. O único restaurante que abriu na rua tem 35 funcionários, mas só dois voltaram ao trabalho. Decidimos abrir para enviar um sinal de que estamos vivos, mas perdemos a esperança. Não há pessoas nem faturação. Na verdade, estamos a perder dinheiro. Os proprietários defendem que devia ser instaurado um horário de funcionamento diferente para os ajudar. O centro histórico de Roma está completamente deserto, porque vivemos apenas do turismo. Está tudo completamente vazio por aqui, como pode ver. Os residentes locais são os únicos clientes. Vieram fazer uma pausa no confinamento. É ótimo sair e fazer algo diferente. Estamos fartos de ver televisão em casa todos os dias, disse uma das poucas pessoas na rua. Lásio, como a maior parte do país, vai continuar em zona amarela durante mais duas semanas, à altura em que os dados relativos à pandemia são atualizados. Vários proprietários de restaurantes estão preocupados que a adaptação constante a novas restrições prejudique ainda mais todo o setor.